E acompanha agora um recado de Furnas Eletrobras. Ah, desculpa gente, mas a energia dessa imagem é maravilhosa. Essa água, só de olhar a calma. E tem uma potência que tirou até minha concentração aqui no ao vivo. Esse lago que você está vendo aí no telão é o de Furnas. Vocês sabiam que as usinas da Eletrobras de Furnas têm a capacidade para gerar energia para 72 milhões de casas brasileiras? E quando junta com a do povo aqui de Minas, aí já viu. Quando eu visitei o lago de Furnas, conheci um pescador chamado Francisco. Ele vive da pesca do lago e me contou muita história boa. E não era história de pescador não, hein? Pense numa pessoa com uma energia muito boa. Mas também, né, com um lugar daqueles não tem como ser diferente. E é bem assim que a Eletrobras Furnas movimenta o turismo de Minas e desenvolve o país. Nesse encontro de watts que vem da água, das pessoas e do lago de Furnas. Lá é onde a nossa energia se encontra.